Vem pela esquerda! Vem pela esquerda! É isso aí! É isso aí! Agora vocês acabaram de flagrar, né? O rapaziada aí descendo de bicicleta. E eu também... Eu também estou descendo. É isso aí! Estou descendo... Isso aqui é puxado, hein? Vou ter cuidado. Um cara que vem aqui... Descendo a mil! Muito louco! Está muito bom! Estou meio... Oba! Vamos apagar, galera! Vamos apagar! Olha que vamos, gente! E aí? Estamos aí! Beleza? Valeu, gente! Ah! Subiu, desceu! Já desceu? Já! Desceu! Tem uma vez... Tem uma vez que te...